Olá, estou aqui hoje no sítio Caldeirões, na casa de Gildete, uma mulher que eu admiro muito. Vou mostrar para vocês o jardim da casa dela, os animais e mais coisas interessantes que eu encontrei aqui na casa dela. Vamos conferir? A Megasca é pasma, também conhecida como Justiça Vermelha. Para o adubo dessa planta, você deve alternar adubos orgânicos com adubação mineral e para estimular a floragem, você pode utilizar a farinha de osso, que vai estimular bastante a floragem desta planta, que é maravilhosa. E aqui nós temos uma variedade de cólios, ele é uma planta que se adapta em qualquer clima, posta muito de sol diretamente na planta. E o nome científico dessa flor é Cosmos Amarelo, é nativa do México, América Central e América do Sul. Aqui a maravilhosa Zinnia elegans, é o nome científico dessa flor, temos na cor rosa, aqui o coqueirinho de Vênus, que é essa folhagem, e muitas, assim, uma variedade de cólios, temos mais cólios aqui. Conhecido também como coração magoado, essa planta, ela precisa de poda a cada um ou dois anos. E o substrato para mudas deve ser rico em composto orgânico ou húmus de minhoca. Aí deve deixar em lugar menos ensolarado, né, para que surjam novas folhagens. E em poucas semanas você terá ainda mais folhas lindas para acrescentar em seu jardim. Temos aqui a mamona, que também, além de ser uma planta medicinal, ela serve como adubo orgânico para suas plantas. É muito usado em jardins como fonte de nutriente, nitrogênio, que é o que as plantas precisam, né. Esse adubo, ele é obtido das indústrias, que extraem o óleo da mamona, que hoje é utilizado com biodiesel. E para triturar as sementes da mamona, você pode utilizar um copo de liquidificador, apenas para esta função, jamais para alimentação, né. Tem que ser um para alimentação e um para triturar as sementes e fazer a torta de mamona. Dando continuidade aqui, tem também no jardim dela o hibisco. Aqui nós temos ele na cor rosa, né, quase vermelho. Não sei como está aparecendo aí para vocês, aqui ele está rosa. E a casa de Gildete é rodeada de palmas, de também essa planta aqui. O manjericão é um tempero querido por muitos e, além do mais, dá origem a uma deliciosa bebida, que é o chá. A Evele é excelente para a saúde, rico em vitaminas A, C, E e K. Aqui temos a Boa Noite, na cor branca. Em outras regiões também chama Maria Sem Vergonha com essa flor. E tem vários tipos, né, temos ela na cor branca e vários nomes é dado para esta flor. Também chamam de Beijo de Mulata. E a Zinha, ela também é conhecida como Juventude e Idade. Se adapta ao sol e fica aqui também na frente da casa, junto com as frutas que também temos ao redor da casa de Gildete. Ela que é um amante da agricultura. Ela que planta suas roças, suas palmas, suas flores. Ela que tem o seu jardim, que cultiva, além de ser amante da roça. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eu já vou lhe agradecendo, viu? Porque você permitiu que eu filmasse seu jardim. E esse curral aqui é seu, do lado da casa, né, Judete? É, só que o... Cadê os animais? Tá não, tá na Pindó, botão na Serraria. Sim. Porque aqui tava uma lama, uma do estume, tava atorada aí dentro. Ô Judete, uma coisa aí que eu admiro muito em você, é... Assim, eu sempre me vejo trabalhando quando eu passo nessa estrada, né? Eu não paro, não. Meu sonho é a roça. Sim. Meu sonho é a roça, é meus bichos. Eu criava porca, a porca deu nem morrer, os porcos que eu vendi. Aí tem ovelha, eu tinha cabra, acabei também. Aí tem as ovelhas e tem o gado. O gado eu não tenho, é dos meninos, de Rogério, de Robério, mas eu não tenho o rei não, sabe? Aí eu só tenho as minhas ovelhas que tá aqui, ó. É meu sonho. Essas ovelhas são suas? É. É a minha. Ô Judete, se fosse pra você morar em um apartamento, em uma cidade grande, você ia se sentir melhor lá ou aqui? Não, Ana, eu não quero. O seu sonho é aqui, né? Nem de graça. Eu quero minha casinha, minha taperinha, a minha cabana, sabe? Sim. Que é a cabana de Regina. E meus bichos, eu não quero nada de cidade, eu vou numa cidade pra eu ficar, se eu dormir uma noite, eu nem durmo bem, não zoada. Eu gosto é do sítio, Ana. Porque você se adaptou no sítio, nasceu, se criou aqui. Não tem como eu ir pra um cantuviano pra eu ficar, né, Ana? Ô Judete, mas eu sei que você é viúva, né? Aí você é o pai e a mãe do filho, né? É, Ana. E você trabalha no pesado, né, Judete? Trabalho, Ana. Eu nunca deixei de trabalhar, tem gente que fala assim, mas não é você aposentada e trabalhando, mas o meu sonho é a roça, né? É. Na realidade, você nem precisa trabalhar tanto, porque você é aposentada, mas você gosta de trabalhar. Mas eu gosto, demais, demais. Eu vou botar a minha roça, chover, eu tenho que plantar, né? O seu prazer está em uma roça. É, amo, amo, amo demais. Eu admiro muito você saber, gente. Pois é, Ana. Eu amo tanto, olha, casa eu não ligo muito. Sim. Minha casa eu só dou uma ajeitada assim do sábado, domingo. A minha nora vem aqui e ajeita sempre minhas coisas. Sim. Mas o meu negócio mesmo é, olha, ração, tirar ração, capinha aí na vagem, tapar os bichos, cortar uma palma, mas eu amo. Isso é o seu sonho, né? É o meu sonho, Ana. Posso mostrar seus animais ali? Pode sim. Vou mostrar os animais de hoje. Pode ir. Eita, Judete, ainda vou dar uma carreira no rumo aqui de pajé. Vai aí. Ô, Judete, vamos olhar aqui suas ovelhas, né? Uma poquinha, Ana, que eu vendi um pouco. Mas ali naquele curral fica os bois, né? Aqui as ratas, os nuvios, os garrotes. Aqui são as ovelhas de Judete. E quando vem, dá um bom dinheiro, né, Judete? Não, Ana. Não? Não, não. Abate o preço. Mas como você gosta de criar, né? Eu gosto, né? Quando tem vontade de comer carne de ovelha, mata ela. Moro, Ana, é isso mesmo. Eu amo tanto meus bichos. Mas, Judete, acho que se eu criasse um, na hora de matar, eu não tinha coragem. Ana, mas é besteira. É, né? Sabia que é besteira. E assim, eu não judei deles, são tudo mansinho, Ana. Sim. Eu não gosto de judear dos meus bichos. Cuida com carinho, né, Judete? Tudo meu, eu gosto de ajeitar eles. E Camila gostou das ovelhas de Judete. É mansinha, Camila. É mansinha, né? É, Ana. Você vê bicho bravo, é bicho que a pessoa corre atrás, que já é lidando, né? Sim. E os bichos machucando, né? É. Aí, meu Deus me livre de machucar meus bichos, eu amo. Muito bem. Acho que eu vou andar um pouquinho no jumento de paz, né? Vai lá, vai lá, fica à vontade, meu jumento. Não cai dentro desse tanto, Ana. Tá subadiando, né? É, e a gente se conhece pelo... Bora, amiga, essa é a conjeção e passar a perna. É, passa a perna aí. Vai, né? Passa o outro lado, o pé, né? Tem o outro bicho, né? Segura lá, meu. É, bora, Ana. Passa o pé lá. Ih, Maria Camila. Ih, vai segurar aqui, né? Sim, pronto. Segura! Ah, não, não! Tobi, ô, Bobby, Bobby! Vai, que é bom! Boa, 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 que é bom! Eita, bora sim, bora. O negócio é bom. É bom, é muito bom, andar de jipe. Jipe de orelha, mostra para a busca e vai fazendo a resenha triste. É esse desse lado, meu amor, mas permanece desse lado, né? Não vai passar, amor. Opa! Não vai passar, amor. Opa! Não vai passar, amor. Rotação, sai vergonha, mas tem o nome de você. Rejo, beijo. É bom o rio, Juliette. É bom, não dá. O negócio aqui é bom demais. Agora vai para o Tindoba. Acho que o Tindoba é uma vida boa. Não gasta nem gasolina, né? Não é, Ana? É. É. Eu não gosto, Ana, de andar no mercado de jumeco. Não. Eu. Eita, pajé! Rostinha de Guandu. Sim. Tem macaxeira aqui. Aí já era para ter começado a limpar, mas o tempo não deu. Então, vou começar agora. Muito bem. Se Deus quiser, Ana. Ô, Juliette, aí você limpa esse mato. Uhum. Tem que limpar essa roça toda, né, Juliette? É, Ana. Tem que limpar, chegar a tornar uma grossinha. Sim. E arrancar isso. Tem um monte de roça. Ele já passou a roça. Tem uma macinha mesmo. Hum. Mas tem que arrancar ela para ficar limpa, Ana. A carreira do Guandu. Você vem todos os dias limpar, é? Não, Ana. Aqui eu pego sete horas. Quando for, nove horas eu tenho terminado isso aqui. É mesmo. Você é ligeira, né, Juliette? É. Que mulher esperta, viu? Foi, Ana. Nem todo homem tem essa disposição, né, Juliette? Não, não. Eu vivia em casa que eu não trocava a minha saia por acaso para o meu marido. É. Justo bem. Muito bem, Juliette. Eu disse para vocês, eu vi para a roça mais. Eu digo, não, fique em casa, porque você não trabalha. Sim. Vai ficar de raiva. 10 anos. Ô, Juliette, e você tem quantos anos de idade? Eu? Sessenta e dois eu vou fazer, Ana. Sessenta e dois. Com essa disposição toda, né? Não. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você, na sua vida, já comprou feijão alguma vez? Não. Nunca comprou. A primeira vez esse ano. Vai comprar esse ano a primeira vez, Juliette? De verdade, é. Por que esse ano não deu certo, não, a lavoura? Olha, eu já achei, mas o nego estava a coisa mais linda do mundo. Aí depois o mi, não é aqui não, é lá em cima. O mi amarelou, o feijão amarelou também. Aí acabou, Ana. Nem florou. E quando teve pé que botou, enfulou uma base só. Sim. Não deu nada, 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 sabe? Então, pela primeira vez esse ano a senhora vai comprar o feijão? É. Nunca vi meu pai comprando. Sim. Nasci, me criei, nunca vi ele comprando e eu também nunca comprei. Porque sempre plantou, né? Sempre plantava e estava nos anos secos. Pode procurar aqui dentro. Ninguém batia feijão e eu batia que eu plantava cedo. Sim. E esse ano plantei cedo, nem deu cedo. Primeiro a chuva comeu, gregou todinho. E o mais novo não deu, filha. De verdade. Pois agora você vai saber o que é comprar um feijão esse ano. É. Pois é, nunca comprei. É. Farinha eu já comprei. Agora está com um bocado de ano que eu não compro mais. Não compro mais, não. Sabe que eu tenho a minha roça. Sim. Agora o feijão, né? Pois você é um amante da agricultura mesmo, né? Porque é muito triste. É. Perante a Deus. Mas o ano que vem, se Deus quiser, vai dar certo, né? Se eu estiver viva, né? É. Se eu estiver com saúde e coragem de trabalho, eu tenho. Pois é. Eu peço só saúde a Deus. Porque coragem já foi de Deus que eu trouxe muito. Graças a Deus. Dá pra ver, viu? É. Trouxe muito. Meu sonho é a minha roça. É. Meus, parabéns. Não dá, Ana. Eu fico triste demais. Triste. Obrigada, Ana. O que é que você planta na sua roça? Ana, feijão, milho, fava, feijão de corda, guandu, macaxeira, mandioca. Sim. Batata. Eu planto de tudo. Muito bem. É. De tudo eu planto. Já tentei plantar em ano da costa, só que não deu. Sim. O que a terra dá você planta. Pronto, pronto. Além de um jardim espetacular que você tem, né? Meu jardim não tá não, mulher. Mais bonito nem tava. Já teve mais bonito, viu? Mas ele tá lindo, né? Mas eu, Ana, comecei a dar um duro pranzado quando eu casei. Sim. Pra criar meu sonho. Eu criei cinco filhos com essa aqui. Com a enxada. Era. É. Meu pai me ajudava depois que se aposentou. Aí hoje você é aposentado e não largou a enxada. Não, não largou, não. Só quando morrer, né? É. E tiver com saúde, coragem de trabalhar, eu tenho. Pois é. Eu peço só saúde. Ah, Deus. Porque coragem já foi de Deus. Porque eu trouxe muita. Graças a Deus. Dá pra ver, viu? É. Trouxe muito. Meu sonho é a minha roça. É. Meus parabéns, viu, Juliette? Agora quando não dá, Ana, eu fico triste demais. Triste. Obrigada, Ana.